Interessa-me, ou fascina-me exatamente, a possibilidade da revelação na língua, desde logo na língua portuguesa, da revelação de composições, de imagens que não existiam até então. Claro que nem tudo num livro é pura revelação, mas a construção de um livro é tendente a possibilitar essa experiência de vislumbre de alguma coisa original. Quer dizer, durante muito tempo, durante a minha época, por exemplo, realmente a leitura era dada como obrigação, como dever. Eu acho que não, a leitura é um prazer, um grande prazer. Portinari ilustrou muitos livros, né? Começou com Mulher Ausente, Adal Gisaneri, depois o Hans Staden, depois Maria Rosa, que foi um livro publicado nos Estados Unidos, e Machado de Assis, ele ilustrou duas grandes obras de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Alienista. Dante já falava, ao falar do inferno, falava da realidade de Florença, da realidade das personagens históricas daquele momento e do momento anterior. E a gente pode observar que não é possível se preparar para um mundo que não se conhece. O mesmo documentário, ele tem muito do pessoal, do olhar de quem escreveu, de quem está fazendo. A biografia também tem uma coisa, que é saber como contar. Sempre fez parte da nossa vida a leitura e sempre a minha avó, que era uma pessoa que não sabia ler, Aprendeu aos 80. A companhia de amigos, queridos companheiros, Diniz Silvestro e Carlos Linhares, falando um pouquinho sobre a adaptação de romances para o audiovisual. E eu acho que é um debate sempre interessante para compreender um pouquinho melhor do que a gente faz na nossa contação de história. Eu acho que as minisséries, as adaptações, têm essa função de levar a história para o grande público e instigar a vontade de ler. Porque as pessoas, além de quererem entrar em contato com a obra original que rendeu aquela minissérie ou aquela novela, também se aproximam da obra do autor. Música 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 Música